Meu nome é Beatriz, três anos. Qual o seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz, já tá, então vai, pode brincar. Correndo pelo parque, que coisa linda! Ana Beatriz, já tá, então vai, pode brincar. Tá, aí, você tá, aí, você tá batidinha. Olha todo. Olha, olha até isso. Você pode virar uma peixão. Eu vou virar uma peixão. Bia, vai na escorrega. Eu na piscina. Então vai na escorrega primeiro. A gente vai na escorrega, mas vai na piscina. Mais tarde. Eu quero ir ao bolo. Tá, então sobe. Eu quero ir agora e levanta o que eu ouvi na escorrega. Eu vou ir na piscina. Manda beijo. Manda beijo, Bia. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Obrigado.